Imagem clara de imprudência. O motorista anda pela calçada e desliza no gramado, sem a menor preocupação. A gravação viralizou nas redes sociais. Deus o livre, imprudência total, em total responsabilidade, com certeza. Devia ter acabado em tragédia, né? Sim, com ele mesmo, né? Às vezes, sei lá, cair dentro do lago. Tanto pela vida dele, tanto pela de alguém que poderia ter estacionado ali e ele ter acontecido algo mais grave, né? Mas ele não foi flagrado só por quem estava por ali, não. Esta câmera da guarda municipal também registrou tudo. O vídeo foi gravado bem aqui no lago municipal. O motorista dirigiu por vários metros aqui na calçada. Depois ele foi para a grama, onde continuou realizando manobras perigosas. Além da chance do carro cair na água, ele também colocou a vida de outras pessoas em risco. Uma brincadeira de mau gosto que poderia ter acabado em tragédia. Mas o condutor do carro não contava com a agilidade do setor de inteligência da GM. Nas imagens, não é possível enxergar a placa do veículo. Mas uma característica foi imprescindível para a identificação dele. A roda da frente era diferente das demais. E quando ele passou por este cruzamento da rua Santos Dumont com a avenida Parigô de Souza, o radar com câmera de reconhecimento óptico foi capaz de identificar a placa do carro. Solicitei ao nosso setor de inteligência da guarda municipal para que procurasse nas câmeras de OCR da cidade, que são câmeras OCR. Câmeras OCR são aquelas câmeras onde verificam o número da placa. E no trabalho de varredura das câmeras perto do lago, que tem OCR e leitura de placa, conseguimos localizar e identificar o veículo. Mesmo assim, a legislação não permite que o motorista seja responsabilizado pela guarda apenas usando os vídeos como prova. Mas o inquérito será instaurado na Polícia Civil e o condutor pode perder a carteira de motorista e pagar quase 4 mil reais em multas. Pediremos à Polícia Civil do Paraná, através da 20ª Subdivisão Policial, que instaure inquérito de direção perigosa e dano ao patrimônio público. Não é possível uma pessoa com carteira de motorista responsável faça algo desse tipo. Andar em calçada, dar cavalo de pau no gramado, quase caindo dentro do lago, podendo matar todas as pessoas que estavam dentro do carro. A guarda municipal está atenta para esse tipo de delito. O meninão aí do carro vermelho queria aparecer, né? Fez tudo errado, agora vai ter um monte de multa para ele pagar. E eu tenho certeza que a polícia vai investigar também. Mochilin que chamando? Uma e meia agora, vem comigo. Mochilin que chamando, Claudio Omar. Deixa eu ver esse local aí. É lá, eu acho que lá é o pedaço de floresta. Eu acho que é. Aparentemente, pelo que eu estou vendo ali, eu acho que é o pedaço de floresta. É, pela mata ali, eu acho que é. Claudio Omar está ao vivo na região, foi verificar se tem bloqueios acontecendo em outros pontos aqui da região. Floresta está tudo liberado aí, Claudio Omar. Pois é, Sal, está liberado aqui. A gente percorreu aqui esse trecho, né, de Maringá até Floresta. Estamos próximos ao pedágio, inclusive. Deixa eu mostrar aqui, o Urção vai mostrar para a gente. O pedágio está um pouco mais adiante ali. Então, nesse momento...